Boa noite, assim como aconteceu no primeiro turno, Jair Bolsonaro venceu a eleição para presidente com folga aqui no Estado. Jair Bolsonaro do PSL teve 63,24% dos votos válidos. Fernando Haddad do PT conseguiu 36,76% dos votos válidos. A Rosane de Oliveira está aqui conosco e daqui a pouquinho conversa comigo também. Assim que Jair Bolsonaro foi confirmado como novo presidente, houve festa em várias cidades gaúchas. O ponto de comemoração em Porto Alegre foi o bairro Moinhos de Vento. Estevão Pires acompanhou desde cedo. Qual é a situação nesse momento aí? Boa noite, Estevão. O Eloy, Rosane, boa noite para vocês. Para quem nos acompanha, a festa acabou de terminar completamente por aqui na Avenida Goethe, no bairro Moinhos de Vento, zona norte da capital. Inclusive o trânsito, como vocês podem ver, já está totalmente liberado com o fim dessa manifestação da vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro. Mais cedo, muita gente veio para cá, uma grande multidão, milhares de pessoas. Polícia militar, a Brigada Militar não divulgou estimativas de público e nem a organização. O público que acompanhou a apuração decisiva em um telão e também a primeira manifestação do presidente eleito. E no interior também teve manifestações em apoio a Jair Bolsonaro, através de carreatas e com pessoas vestindo verde e amarelo. Eu volto com vocês no estúdio, Eloy e Rosane. Ok, obrigado Estevão. Nós estamos aqui com a comentarista de política do grupo RBS, Rosane de Oliveira. Esse resultado não surpreende muito, Rosane. Não, Eloy, não surpreende nem um pouco. Aqui no Rio Grande do Sul, o candidato Jair Bolsonaro, já no primeiro turno, tinha feito mais de 50% dos votos. Se dependesse do Rio Grande do Sul, ele teria sido eleito no primeiro turno. E esses índices obtidos no sul do país ajudaram a levantar a média dele, que baixou com os votos lá do Nordeste. Havia uma expectativa dos aliados de Bolsonaro de que ele ganhasse a eleição com até 70% dos votos. Ele até conseguiu esses índices em alguns estados, mas no país com o Nordeste acabou a média ficando mais baixa. E ele não conseguiu superar o resultado, a votação percentual que teve o ex-presidente Lula na eleição de 2002 e na de 2006. E a ex-presidente Dilma Rousseff na eleição de 2010. Ok, nós vamos agora a Brasília conversar com a Carolina Bahia. O que o Rio Grande do Sul pode esperar no governo de Jair Bolsonaro? Boa noite, Carolina. Boa noite, Elói. Boa noite, Rosane. Boa noite a todos. Olha, Elói, eu conversei agora há pouco com o deputado Onyx Lorenzoni. Ele que já foi anunciado como o próximo chefe da Casa Civil. E fiz exatamente essa pergunta a ele. Ele me disse que o novo governo vai tratar os estados com muito cuidado, vai ter um tratamento diferenciado, em especial para aqueles estados que passam por um problema econômico muito sério, como é o caso do Rio Grande do Sul, também de Minas Gerais e ainda temos a situação aqui do Distrito Federal. Além disso, Elói, o que ele me disse é que o programa de recuperação fiscal, em princípio, deve permanecer. O novo presidente não deve mexer nesse programa, que é muito importante para o Rio Grande do Sul. Obrigado, Carolina. Carolina volta daqui a pouquinho. Agora o nosso assunto é a eleição ao Palácio Piratini. Mais uma vez, os gaúchos mantiveram a tradição de não reeleger um governador. E confirmando o que já apontavam as pesquisas do Ibope no segundo turno, Eduardo Leite ganhou a disputa para comandar o Estado pelos próximos quatro anos. O candidato do PSDB, Eduardo Leite, conquistou 53,62% dos votos válidos. José Ivo Sartori, do MDB, 46,38% dos votos válidos. E a vitória de Eduardo Leite já era certa pouco depois das seis da tarde, com mais de 80% das urnas apuradas aqui no Rio Grande do Sul. O governador eleito acompanhou a apuração em Pelotas e depois voltou a Porto Alegre. O Josmar Leite está no comitê de campanha de Eduardo Leite. Boa noite, Josmar. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Aqui na zona norte de Porto Alegre ainda temos muitos militantes aqui em frente ao comitê porque terminou agora há pouco a festa de comemoração da eleição de Eduardo Leite. Ele esteve em cima do carro de som, conversou diretamente, fez um comício de agradecimento. Ele chegou em Porto Alegre por volta das nove e meia da noite, depois de chegar de Pelotas, onde acompanhou toda a apuração, acompanhado de familiares e de amigos. Ele agradeceu a todos os partidos que participaram da coligação e aqui começou a responder algumas perguntas e se comprometeu, como disse na campanha, a pagar em dia o salário do funcionalismo público ainda no primeiro ano de governo. Ele também falou sobre as iniciativas que deve adotar nos primeiros meses de governo para tentar recuperar a economia do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Darmos sequência para adesão ao regime de recuperação fiscal que consolide a condição de não pagamento da dívida junto à União. Também esforços concentrados no combate à sonegação e revisão de benefícios fiscais que possam significar incremento da receita do Estado. E insisto, o que vai resgatar o Rio Grande do Sul é o que vai ser feito de agenda que vai gerar na iniciativa privada confiança no Estado para aqui investir e aí gerarmos riqueza que nos ajuda a sair dessa grave crise. A simples adesão ao regime de recuperação fiscal não resolve. O candidato José Ivo Sartori acompanhou a apuração na casa do candidato a vice José Paulo Cairoli. Logo em seguida, ele deu uma coletiva em um hotel na zona norte da cidade. Vamos ver um trecho da entrevista. Cabe ao Eduardo, governador eleito, ter espírito público para dar continuidade aos bons projetos. E, claro, imprimir o seu estilo e as novidades que ele deseja e que apontou durante todo o processo eleitoral. O povo gaúcho entendeu que a mudança precisa de renovação. Foi assim que foi colocado o processo. E eu aceito a decisão da população. E, claro, nestas condições, desejo ao Eduardo e ao delegado Ranolfo, seu vice-governador, e às suas equipes, muito por sucesso na nova jornada. A nossa equipe de governo está à disposição, com total transparência, para colaborar com o futuro governo. Eduardo Leite é o segundo candidato mais jovem a ser eleito. O primeiro foi Júlio de Castilhos. Rosane de Oliveira, na sua opinião, o que mais contribuiu para a eleição de Eduardo Leite? Em primeiro lugar, Eloy, o fato de que o Rio Grande do Sul tem uma tradição de não reeleger seus governadores. Até agora, desde que a reeleição foi criada, nenhum governador conseguiu se reeleger. E José Ivo Sartori estava muito desgastado. Durante toda a campanha, se viu que ele tinha uma rejeição muito alta. Mesmo na última pesquisa, a rejeição dele era mais do que duas vezes superior à de Eduardo Leite. O candidato do PSDB tem a facilidade de comunicação. Isso foi um grande trunfo para ele. Ele incorporou o sentimento de mudança e conseguiu conquistar, principalmente, o eleitorado jovem e o eleitorado feminino. Vamos voltar a conversar com a Carolina Bahia. Carolina, você acha que o governador eleito vai ter uma boa relação com o presidente eleito, Bolsonaro? Acredito que o Eduardo Leite tem todas as condições, Eloy, de ter uma boa relação com o novo governador. Eu disse a vocês que o novo chefe da Casa Civil será um gaúcho, Onyx Lorenzoni, que conhece muito bem os principais problemas do Rio Grande do Sul. Eu destaquei a questão do programa de recuperação fiscal, que é muito importante que a União mantenha essa negociação com o Rio Grande do Sul. Uma negociação que ainda não foi fechada. Além disso, o Estado precisa também do governo federal para a liberação de recursos importantíssimos para investimento em infraestrutura. Temos aí a BR-116, que precisa de recursos do Ministério dos Transportes. E uma boa relação com o Palácio do Planalto sempre é importante. Eu aposto, Eloy, nessa relação de Leite com o chefe da Casa Civil. Ok, Carolina, volta em seguida. Agora nós vamos conhecer um pouco da história do novo governador do Estado. O interesse pela política começou muito cedo, quando ele ainda estava no colégio. Eduardo Leite tem 33 anos. Nasceu em Pelotas, na região sul do Estado. Segundo os pais, desde pequeno, dava sinais de que a política faria parte do futuro dele. Eu reconheço, sem sombra de dúvida, a sua capacidade e o seu envolvimento, desde criança, com as questões sociais. Na escola, foi presidente do Grêmio Estudantil. Sempre, na turma dele, quando eu tinha aula, primeiro período, eu acordava mais cedo para ler jornais, me interar das notícias do dia, porque eu seria questionada. Aos 23 anos, se tornou vereador. Foi também presidente da Câmara. Em 2012, concorreu à Prefeitura de Pelotas e se tornou o mais jovem prefeito da cidade. Sempre teve um grande espírito de solidariedade, de amizade aos amigos e um convívio maravilhoso dentro da família. Eduardo Leite se formou em Direito na Universidade Federal de Pelotas. Fez um curso em Nova Iorque de Políticas Públicas. E antes de se candidatar a esta eleição, estava fazendo mestrado em Gestão Pública na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Isso nos enche de orgulho. O fato de que ele esteja numa atividade tão cheia de percalços, de possibilidades. E nós temos a certeza de que ele não deixa nada a desejar nesse aspecto. Para levar adiante as propostas de campanha, o governador eleito também depende do apoio da Assembleia Legislativa. Eduardo Leite vai ter que negociar com deputados de 17 partidos. PT e MDB são as maiores bancadas, com oito deputados cada um. Em seguida vem o Progressistas, com seis parlamentares. E o PTB, com cinco. PSDB, PDT e PSL ficaram com quatro vagas cada um. O PSB conquistou três cadeiras na Assembleia. DEM, PR, PRB e Novo terão dois deputados cada um. PSOL, Podemos, Solidariedade, PPS e PSD são os partidos com um representante na próxima legislatura. Essa composição é favorável ao futuro governador, Rosane? Eloy, olhando esse mapa, parece que não, porque ele não tem votos suficientes nem para aprovar projetos que exigem maioria simples, 28 deputados. Só que se olhar mais profundamente esse mapa, nós vamos constatar que vários desses deputados, eles deverão sim participar do governo, apoiar o governo. Eu não duvido nem que o PMDB, aliás MDB, passe a fazer parte do governo. Eles têm propostas semelhantes, não têm grandes divergências. Foi uma campanha tensa, mas há possibilidade de costura de um acordo. E seria um momento importante para se acabar com essa lógica do conflito que só atrasa o Rio Grande do Sul. Hoje o governador Sartori deu um sinal de que sim, este acordo pode ocorrer e é possível que Eduardo Leite construa uma maioria sólida na Assembleia. Para defender os interesses do Rio Grande do Sul junto ao governo federal, o Estado conta com 34 parlamentares no Congresso Nacional. Veja como ficou a bancada gaúcha depois da eleição. O PT vai ter cinco deputados federais, o MDB quatro, assim como o progressistas. O PDT elegeu três parlamentares, mesmo número da bancada do PSL. PSB, PSDB e PTB terão dois deputados cada. DEM, Novo, PR, PRB, PSD e PSOL conquistaram cada um uma vaga na Câmara Federal. No Senado Federal, o Rio Grande do Sul vai ser representado por Luiz Carlos Reins, que se elegeu pelo PP. Paulo Paim, do PT, que também venceu e vai para a terceira legislatura. E Lazier Martins, do PSD, que não concorreu e tem um mandato de mais quatro anos. Com essa composição dos gaúchos no Congresso, como é que ficam as forças do Rio Grande do Sul, aí em Brasília, para o governador eleito, Carolina? Também não vejo problemas com a bancada gaúcha. Se a gente for observar a composição da bancada e o arco de alianças, que garantiu também a eleição de Eduardo Leite, a gente vai observar que ele poderá contar diretamente com aliados no PP, no PTB, no próprio PSDB, que é o partido dele, tem dois deputados, no PRB. E o PSD, que tem aqui a representação do deputado Dan Leite, o Dan Leite esteve ao lado de Eduardo Leite. Então, também é um voto que ele poderá contar diretamente se precisar de apoio aqui em Brasília. Mas como as pautas são gerais e, como eu disse a vocês, ligadas diretamente à infraestrutura ou recuperação da dívida, eu não acredito em qualquer problema de apoio fechado da bancada gaúcha com o novo governador. Ok, muito obrigado Carolina Bahia, Rosane Oliveira, obrigado também. Nós ficamos por aqui. Mais detalhes do segundo turno aqui no Estado. Você confere no Bom Dia Rio Grande desta segunda-feira, às seis horas da manhã. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos.